Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da família NERD. Hoje nós vamos falar sobre torra de malte. Na verdade vai ser uma coisa meio mais prática. Acredito que vai ser bem interessante para você ser vejeiro caseiro aí poder desenvolver o tipo de malte, uma torra adequada e de repente contribuir mais para o estilo que você gosta de fabricar. Beleza? De referência, eu estou usando aqui, tem um vídeo no B.A. School falando sobre torra seca, que é o que eu vou fazer agora. Já estou mostrando aqui no vídeo para os devidos créditos, aonde eu procurei, o do B.A. School e aqui ele fala sobre o livro de referência que ele utilizou, esse livro do Jason Johnson aqui, tá bom? Bem, por que dessa ideia de fazer esse vídeo? Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre tecnologia cervejeira no IFMG de Ouro Preto, em Minas Gerais com o professor Eduardo Pertigão, e o Eduardo Pertigão é cervejeiro da cervejaria Latitude 20, lá de Ouro Preto. Então, no trabalho de conclusão do curso, eu fiz um trabalho sobre torra de malte, onde eu peguei um malte base e fiz dois tipos de torra com ele, e apresentei essa cerveja para o pessoal, para uma banca, como se fosse uma banca examinadora de TCC no dia. E posso falar com vocês que o resultado foi muito bom, foi um ótimo resultado. A questão de você conseguir torrar um malte, pegar um malte base, torrar e poder fazer uma cerveja única, porque como a torra é só você que está fazendo, a temperatura, o tempo, você acaba criando uma cerveja única. Os maltes, você não vai conseguir encontrar esse tipo de malte em mais lugar nenhum. Então, a minha proposta, estou seguindo essa técnica, como o Jamal fala no vídeo, estou seguindo ela aqui, eu vou fazer três tipos de malte, na verdade eu não vou fazer os três tipos de malte, eu vou fazer três tipos de torra com malte base, o malte da agralha, Pilsen. Eu vou fazer uma torra de 20 minutos a 180 graus, uma torra de 30 minutos a 180 graus, e uma torra de 30 minutos a 230 graus. Então, eu vou conseguir algumas, eu vou tentar três tipos de malte que vão estar nessas escalas aqui. No vídeo aqui, eu uso essa unidade Love Bundt, mas você pode associar isso aqui a SRM, onde você vê, onde tiver escrito aqui L, dessa escala, já é SRM, é muito próximo a essa escala. Então, agora eu vou lá para a parte da torra, e eu devo conseguir, com 20 minutos, aqui ele fala 25 minutos a 150 graus, e 30 minutos a 175 graus. Então, eu vou conseguir alguma coisa perto disso aqui, utilizando 20 minutos a 180 graus, um amber malte claro, que é a referência que ele está utilizando aqui. Depois, com 30 minutos a 180 graus, vai ser o amber malte médio, quase chegando no amber malte escuro. Em especial, nessa torra aqui, eu vou usar 800 gramas, porque está muito próximo do malte que eu fiz no meu TCC, e fica um malte muito legal para fazer Red Ale, uma característica bem interessante. E, por último, o último malte que eu vou fazer, vai ser 30 minutos a 230 graus. Então, ele vai ficar com uma coisa por aqui, né? 230, 30 minutos. Ele vai ficar nessa parte aqui, onde está, assim, esses copper malte aqui. Eu acredito que entre os dois primeiros aqui, copper malte escuro. Então, aí, depois disso, eu vou fazer três cervejas e vou apresentar aqui também no canal. Mas, já fiz as referências para ver de onde eu estou me embasando para poder fazer isso, tá? Dar os devidos créditos, tanto ao B-School, quanto ao local onde ele pegou de referência esse livro aqui. Tá bom? Agora, vamos lá para a parte prática. Aí, pessoal, já separei os maltes. 400 gramas desse malte que vai ficar malte base, né? Da Agrária, Pilsen, né? Eu estou utilizando os três tipos de malte. Estou utilizando 400 gramas aqui. Vai ser a 20 minutos a 180 graus, como eu já tinha dito. O segundo malte são 800 gramas, 30 minutos a 180 graus. E o terceiro malte, 400 gramas, 30 minutos a 230 graus. Pô, de onde que eu tirei essas temperaturas de 180? Para facilitar a minha vida, são as temperaturas que estão no meu forno. Vou assar isso aqui no forno, né? Vou fazer essa torna no forno. São temperaturas que estão pré-configuradas nele aqui. Então, para eu não ficar perdendo tempo em fazer a medição, eu vou acreditar que essa temperatura do forno está correta. E o único detalhe que eu vou fazer é virar em uma forma. Vou usar um papel alumínio para forrar, para não ter contato direto com o tabuleiro, com a forma. E vou pré-aquecer o forno por cinco minutos antes de cada temperatura. O único detalhe é que, como essas temperaturas aqui são próximas, a diferença é só o tempo. Na verdade, a temperatura é a mesma, né? De 180 graus, só o tempo que vai ser diferente. Eu vou fazer num tabuleiro os dois juntos. Quando der os 20 minutos, eu retiro esse malte, com cuidado, e termino mais 10 minutos. A outra observação. A cada 10 minutos, eu vou abrir o forno, mexer o malte, para tentar deixar bem misturado, e a temperatura ser adequada em todos os grãos do malte. A cada 10 minutos eu vou fazer isso. Então, a experiência vai ser essa. Eu vou fazer a filmagem agora. Aí, pessoal, a ideia é essa aqui. Separei o tabuleiro só para aproveitar a temperatura, né? Não despeito se está calor à toa. Está uma camada legal aqui, por isso que é necessário mexer com a colher aqui depois. E essa aqui, que é menor a quantidade, a camada ficou mais fina. Esse malte aqui, ele está mais alto. Perceber a profundidade aqui. Depois eu vou tentar tirar com cuidado aqui, sem fazer muita bagunça. Eu vou colocar para assar agora. Vou manter mais ou menos posicionado no meio do forno, para ter calor todo em volta deles, né? Para poder... Tanto a parte que está sempre envolvida pelo calor, e ter uma torra mais uniforme. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto de novo com a outra parte do vídeo aqui. Pessoal, agora eu vou fazer o... Vou colocar o malte, a primeira parte. E daqui a 10 minutos, eu vou... Daqui a 10 minutos, eu vou voltar para mexer esses maltes. Aí, pessoal, os primeiros 10 minutos... Não mostrou não, mas eu troquei a posição, que vocês vão ver que no início do vídeo ele estava por cima, mas eu coloquei embaixo, porque fica mais... Como se ficasse melhor centralizado no forno. Agora, a ideia é só mexer o malte mesmo. Esse aqui que ficou com a camada maior, né? Porque está com mais malte. Esse tem que revirar esse malte melhor aqui, para todos pegarem a temperatura de maneira mais adequada, mais uniforme. Vou botar ele agora, em mais 10 minutos aqui, a gente volta de novo. Bacana que o aroma que está aqui na cozinha, é aquele aroma de malte, quando você começa a braçagem. Coloca os maltes. E dá aquele aroma gostoso, né? Maltado. Um aroma de... Do início de braçagem. Quem faz cerveja vai entender. Está com um leve aroma desse aqui agora no forno. Daqui a pouco eu volto de novo. Pessoal, mais 10 minutos passaram. Agora, eu vou só retirar aqui, para fechar o forno, manter o calor, porque um malte eu tenho que retirar, e o outro eu tenho que mexer. Voltando com o malte aqui agora, esse aqui ainda falta mexer, para os 10 minutos finais. Eu não comentei no vídeo, não, mas o malte a gente vai deixar esfriar naturalmente, para depois guardar. Mais 10 minutos. E aqui está o malte que a gente acabou de retirar. Para esperar ele esfriar naturalmente. Bem quente aqui. Bem quente e depois só armazenar. E aí, pessoal, agora eu vou retirar o malte. Depois eu vou movimentando direito. Vou fechar o forno, e já vou pré-aquecer aqui o... setar para a temperatura de 230 graus. Vou deixar 5 minutos e volto para colocar o outro malte. Pessoal, agora eu estou indo para a torra do último. Só para lembrar aqui a tampinha, né? 3 minutos, são 400 gramas. Eles vão ser 30 minutos a 230. Isso, na verdade, é o malte 3. Ele vai se chamar de malte 3 para fazer a cerveja. Beleza? Então, 30 minutos, 230 graus. Não vou deixar aqui embaixo. Isso eu vou deixar aqui em cima. O forno agora está bem mais quente. Nas próximas etapas de mexer com ele aqui de novo, eu volto para filmar. Aí, pessoal, os 10 primeiros minutos desse malte. Vou tentar mexer aqui para poder revirar todos os grãos desse malte aqui. Agora, mais um pouquinho. mais 10 minutos. Aí, pessoal, agora eu vou para os últimos 10 minutos. Tentando mexer bem. O malte para todos receberem a mesma temperatura, né? Mesmo sendo um processo bem artesanal, para tentar que ocorra a torra da melhor maneira possível. E aí, pessoal, acabou o tempo agora. Vou retirar o malte aqui. Vou retirar o malte aqui. Tem alguns grãos do malte aqui mais escuros. Agora, tem que esperar os três maltes esfriarem. E aí, pessoal, para complementar, na parte do vídeo, os maltes torrados, eu não sei se com a câmera de iluminação adequada dá para perceber a diferença de cor entre eles. Mas é essa parte que eu queria fazer a observação seguinte, que o segundo malte foi mais quantidade, a camada estava mais grossa, né? Acabou acontecendo isso aqui, mas os maltes que eu não consegui mexer de maneira adequada, e eles acabaram tostando mais. Eu separei aqui visualmente o que eu fui achando, encontrando, também sem dar muito trabalho. Agora, eu vou esperar, terminar de esfriar. Esse aqui, o terceiro malte, ainda está um pouco quente, ainda está morrendo. Esperar esfriar e guardar nos potes. Aí, de acordo com a iluminação, eu vou tentar fazer um comparativo de cor para a gente ver. Se a gente consegue perceber, os maltes estão mais torrados. Enfim, aqui o primeiro malte. Daqui a pouco, a última etapa desse vídeo. Aí, pessoal, esse foi o resultado da torra dos maltes. Primeiro malte. Assim, consigo perceber que esse aqui está um pouco mais escuro, alguns graus deles mais escuros do que esse. E aqui, consigo perceber que também, não tanto a diferença, mas um pouco mais escuro. Agora, a ideia é fazer uma cerveja com cada um desse tipo de malte, utilizar no máximo 20% de cada um na composição da receita. Fazer umas receitas pequenas, de 20 litros. E vamos ver o que vai acontecer. Quem teve paciência e assistiu até o final do vídeo, agradeço demais. Quem puder, curte, compartilha. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí também, que é importante. Comentem aí também o que tem que melhorar, as ideias que vocês tiveram, para a gente poder, cada vez mais, fazer cervejas melhores. Muito obrigado a todos aí pela atenção e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.